E pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que o desemprego diminuiu no Brasil, mas o país ainda tem mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9% no trimestre encerrado em setembro. Foi a sexta queda mensal seguida e a menor taxa de desemprego registrada no ano. Os dados mostram que a queda foi puxada pelo aumento do trabalho informal ou por conta própria. Os trabalhadores sem carteira assinada e os que trabalham por conta própria somam cerca de 35 milhões de pessoas. Já o contingente com carteira de trabalho assinada somam cerca de 32 milhões de pessoas.